E foi divulgada a foto das vítimas fatais desse grave acidente na BR-116, em Teoflotone. Esse que aparece no vídeo é o Wilson I, né? Wilson Silva Santos, de 52 anos, esse daí. Ele era o motorista do caminhão, morava em Governador Valadares, mas era de Santana do Araçuaí, distrito da cidade de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha. A outra vítima é Lucas Alves dos Santos, de 34 anos. Esse é o Lucas. Ele era de Sertãozinho, São Paulo, e morava com a família em Campanário, no Vale do Mucuri. A rodovia foi liberada após seis horas de atendimento às vítimas desse acidente.